Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a aula do módulo de trigonometrias, aula 2, onde a gente vai falar sobre a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, dos senos, ela pode ser aplicada de várias formas, e a dos cossenos também. Mas nessa aula o objetivo é ver que existem alternativas para ela, ou seja, dá para resolver os mesmos problemas usando outros artifícios. Então, um exemplo, a gente vai tomar esse ângulo aqui, a gente já usou eles na primeira aula para deduzir a lei dos cossenos, Então, imagina esse ângulo aqui, ele é formado pelas retas vermelha e verde, e eu tenho em azul o ângulo formado. E supondo que eu quero encontrar o tamanho dessa linha para ser já de em preto, como eu faria isso? Então, vamos lá. Vamos dar um nome para cada um deles para ficar mais fácil. Então, o vermelho vai se chamar X, o verde vai se chamar Z, e o pontilhado vai se chamar Y. E eu vou transformar essa linha pontilhada em uma linha cheia aqui, porque eu vou traçar outra linha pontilhada aqui, que eu vou chamar de H, que eu espero que vocês tenham vendo, que é uma linha pontilhada aqui, e formando um ângulo de 90 graus com a base, que é o Z. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou criando os retângulos. Uma vez que eu tenho o primeiro retângulo, é muito fácil de eu aplicar o teorema de Pitágoras e as funções de semicosseno intergente. Então, vamos lá. Chamando essas funções de X, Y e Z, e usando esse pontilhado, que eu vou chamar ele de H, eu vou destacar aqui o ângulo alfa, que é o único ângulo que eu vou conhecer de todo esse problema. Além do ângulo alfa, eu conheço esses dois, que eu criei de forma eles valerem 90, e os lados X e Z que eu conheço. É os mesmos dois exercícios que a gente fez na primeira aula. Então, supondo o lado vermelho valendo 4, e o lado verde valendo 5, o ângulo alfa valendo 30, eu vou destacar essa altura H pelo seguinte motivo. H é a única ligação entre o triângulo retângulo da esquerda e o triângulo retângulo da direita, que eu criei aqui. Então, como ela é a única ligação entre esses dois, eu preciso descobrir H para conseguir trabalhar com o triângulo na direita, de uma forma mais fácil. Lembrando que é essa aula para você ver que existe uma alternativa para a lei dos senos e dos cossenos. Então, se você não aplicasse a lei dos senos e dos cossenos, você não precisaria desse H. Era só aplicar a forma. Mas, vamos tentar resolver sempre. O seno... Então, vou aplicar o seno para descobrir o valor de H. Por que eu estou aplicando o seno? Porque eu conheço o ângulo que vale 30, eu tenho o valor de H, e eu conheço o 4, que o 4 é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu sei que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Ótimo, que H é oposto a 30 e a hipotenusa vale 4. Então, vamos lá. O seno de 30 é meio. Eu disse aí da tabelinha lá, pessoal. Lembro de 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de 2 menos 1. É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, vai ser cateto oposto 4, H pela hipotenusa 4. Então, vai ser 0,5 igual a H sobre 4. O 4 que está dividindo, ele multiplicando. Então, fica 0,5 vezes 4, que é 2. Então, eu encontro que H vale 2. Ótimo, agora eu tenho essa figura de atualizar. O vermelho vale 4, o H vale 2. E aqui, que era o valor de 5, eu separei em duas partes. Por que em duas partes? Porque eu sei que o conjunto vale 5. Mas cada uma delas em separado, eu não sei o valor. Mas eu posso resolver isso achando o valor só dessa primeira parte, que é essa parte do X. Se eu souber o quanto vale o X1, eu sei o quanto vale o X2, porque eu sei que um mais o outro dá 5. E só o X1 eu consigo encontrar ele usando ou o teorema de Pitágoras, que dá para aplicar, que vai prender o retângulo, ou usando o cosseno. Nesse caso, eu resolvi usar o cosseno para a gente exercitar um pouco. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente, a gente não sabe o quanto vale, mas ele é X1. E a hipotenusa vale 4. Então, o cosseno de 30 é 0,86, vai ser igual a 0,86 sobre X sobre 4. X1 sobre 4. O 4 está dividindo, eu passo ele multiplicando, ficou 0,86 vezes 4. Então, o X1 vale 3,4. Então, essa foi fácil. O X1 vale 3,4. Esse valor, na verdade, pessoal, eu arredondei. Você pode ter um arredondamento. Se eu sei que o X1 vale 3,4, eu sei quanto vale o X1, o X1, que vai ser o 3,4, no valor normal do verde inteiro. Então, aqui vale 2, aqui vale 1,6, e aqui vale Y. E esse é um triângulo retângulo. Então, obviamente, posso aplicar o teorema de Pitágoras e achar o valor de Y. O valor de Y vai ser Y² igual a A², perdão, igual a 2² mais 1,6², que é o teorema de Pitágoras. Para quem tem dúvidas, olha o módulo de geometria plana, que é bem interessante, não é uma carta? Não resolve esse tópico. 2² é 4, 1,6² é 2,56. Então, Y² é 6,5 e raiz quadrada de 6,56 é 2,56. Então, eu achei o valor, nesse caso, só do B, é do B, do Y, que eu estava chamando, que é 2,5 centímetros. Isso, pessoal, sem usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Dá para fazer isso usando a lei dos senos e dos cossenos, que é o que a gente vai ver agora. Usando a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos diz que ela é um teorema de Pitágoras adaptar. Então, eu sei que A² igual a B² mais C² menos 2 vezes BC vezes o cosseno de A. Então, o que eu chamei de A, B e C é só para facilitar e ficar no mesmo formato do que eu tenho aqui. E olhando a figura e olhando o que eu quero, eu sei que o que eu preciso é a equação número 2, que eu escrevo como 2, que é essa aqui. Porque eu quero descobrir B, então, B², o A eu tenho, que vale 4, o B eu tenho, que vale 5, menos 2 vezes A vezes B, que eu tenho, e o cosseno de B, o cosseno do ângulo B é 30. Por que o cosseno de B? Porque o cosseno de, essa inotação, é sempre o oposto a B. Quem que é o ângulo oposto a B? É o 30 graus. Então, vamos lá. Aplicando isso, então, 4, 5, Y e 30, eu posso simplesmente substituir, vai ficar, vai ficar Y² é igual a 4² mais 5² menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes o cosseno de 30, que é exatamente o que foi feito na aula número 1. Então, se você tiver dúvida, vai lá, e vai dar a mesma resposta do que a gente fez agora nessa aula do 2.56. Pessoal, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. lembrando que todas as aulas estão no canal do YouTube da Unacademy. Lá você encontra tanto essas do módulo de trigonometria quanto do outro de geometria plano espacial geral e grandezas proporcionais, além de gráficos, probabilidade de contagem e outras coisas. Obrigada, pessoal. Até a próxima.